Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o Conselho Vaticano II, retomando o discurso inaugural de João XXIII. Naquele discurso, João XXIII fala de um concílio pastoral. Na compreensão daquele tempo, um concílio pastoral deveria ser um concílio disciplinar, isto é, um concílio que, à luz da doutrina, condena os erros, pronunciando anátemas. Quem não aceita as correções do concílio, acaba na censura da heresia, da apostasia ou do sisma. Mas agora, o Papa João XXIII fala de um concílio pastoral. A sua ideia de pastoral é diferente. Não é mesmo a ideia de disciplinar, de condenar. Por isso, logo depois de definir o concílio como pastoral, o Papa fala sobre com o que se deve combater os erros. Escutamos. Ao iniciar-se o concílio ecumênico Vaticano II, De fato, ao suceder uma época a outra, diz o Papa João XXIII, vemos que as opiniões dos homens se sucedem excluindo-se umas às outras e que, muitas vezes, os erros se dissipam logo ao nascer, como a névoa ao despontar o sol. A Igreja sempre se opôs a estes erros. Muitas vezes até os condenou com a maior severidade. Agora, porém, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia do que o da severidade. Julga satisfazer melhor as necessidades de hoje, mostrando a validez da sua doutrina, do que renovando condenações. Não quer dizer que faltam doutrinas enganadoras, opiniões e conceitos perigosos contra os quais nos devemos premunir e que temos de dissipar. Mas estes estão tão evidentemente em contraste com a reta norma da honestidade e deranjar frutos tão perniciosos que hoje os homens parecem inclinados a condená-los, em particular os costumes que desprezam a Deus e a sua lei, a confiança excessiva nos progressos da técnica e o bem-estar fundado exclusivamente nas comodidades da vida. Assim sendo, a Igreja Católica, levantando por meio deste concílio ecumênico, o facho da verdade religiosa deseja mostrar-se mãe amorosa de todos, benigna, paciente, cheia de misericórdia e bondade, também com os filhos dela separados. Quer dizer, a Igreja não oferece aos homens de hoje riquezas caducas, não promete uma felicidade só terrena, mas comunica-lhes os bens da graça divina, que, elevando os homens à dignidade de filhos de Deus, são defesa poderosíssima e ajuda para uma vida mais humana. Abre a fonte da sua doutrina vivificante, que permite aos homens iluminados pela luz de Cristo compreender bem aquilo que eles são na realidade. A sua excelsa dignidade é o seu fim. E mais, por meio dos seus filhos, estende a toda parte a plenitude da caridade cristã, que é o melhor auxílio para eliminar as sementes da discórdia. E nada é mais eficaz para fomentar a concórdia, a paz justa e a união fraterna. Aqui podemos reconhecer a ideia do Papa João XXIII a respeito do concílio pastoral. Contra a distinção tradicional entre doutrinal e pastoral, o Papa está dizendo que o novo concílio será pastoral em sentido novo. Ele vai apresentar a doutrina em uma forma nova, a da renovação, mesmo que, por enquanto, nós não sabemos ainda como vai ser esta renovação. E vai ser pastoral em uma forma nova, na forma nova da misericórdia, jamais da condenação de João XXIII. Além disso, devemos salientar mais duas ideias nessa última passagem. O Papa fala duas vezes de evidência. Ao iniciar-se o concílio ecumênico Vaticano II, tornou-se mais evidente do que nunca que a verdade do Senhor permanece eternamente. E depois? Não quer dizer que faltem doutrinas enganadoras, opiniões e conceitos perigosos, contra os quais nós devemos premunir e que temos de dissipar, mas estas estão evidentemente em contraste com a reta norma da honestidade. E deram já frutos tão perniciosos que hoje os homens parecem inclinados a condená-los. Essas palavras são muito interessantes. Porque o Papa está dizendo que, por um lado, a verdade do Senhor hoje é mais evidente do que no passado. E, por outro lado, que os erros são hoje também evidentes. A igreja tem que premunir e dissipar. Ele não usa a palavra condenar. É, os homens já sabem porque tantas vezes eles já perceberam a evidência dos erros. Agora, existe uma relação entre os seres humanos e a verdade, diz o Papa. E daí o erro, que é antes, que vem antes do ensinamento da igreja. A igreja é uma mediação que não pode substituir a imediatez da relação entre os seres humanos e a verdade. O Papa, que sabe que muitas vezes os homens erram, está mostrando aqui muita confiança para com a humanidade. Uma segunda ideia. O Papa está falando dos filhos separados e também do gênero humano. O concílio irá falar a todos os homens sobre a terra. Neste sentido, será um concílio ecumênico. Isto é, que se refere a toda a humanidade. A teologia tradicional, antes do concílio, porém, falava de ecumênico somente fazendo referência à igreja católica. Isto é, a respeito dos bispos católicos espalhados sobre a terra. Agora, as palavras do Papa introduzem uma ideia de concílio ecumênico diferente daquela da teologia tradicional. Qual é a conclusão que podemos colocar aqui à luz da passagem do discurso inaugural e das observações que fizemos? As palavras do Papa estão introduzindo umas novidades em comparação com a teologia daquela época. As novidades dizem respeito à ideia de um concílio pastoral e ecumênico, mas sobretudo a respeito da relação entre os seres humanos e a verdade. E daí sobre o papel próprio da igreja. As novidades naquele discurso de João XXIII são somente acenadas. E as próprias palavras de João XXIII é como nós vimos não esclarecem totalmente como vai ser a renovação. Se fala de renovação diversas vezes mas não diz como será. Se as palavras de João XXIII introduzem ideias que parecem novidades nos perguntamos será que todos na igreja sobretudo naquele tempo estavam prontos para aceitá-las? E se as palavras que João XXIII coloca a respeito do concílio pastoral e ecumênico são diferentes daquela teologia tradicional será que os bispos que estão começando o concílio que foram formados por aquela teologia vão conseguir seguir esta intuição do Papa? E se as palavras de João XXIII colocam a igreja no papel de uma mediação que não substitui a imediatez da relação entre os seres humanos e a verdade será que os bispos da igreja compreenderão exatamente qual é o pensamento do Papa? Responder a estas perguntas significa relatar a história do concílio a história de uma igreja amadurecida no confronto entre duas ideias de igreja duas ideias da relação entre a verdade e a história entre duas ideias de concílio e estudando o concílio nós vamos ver como aquelas intuições aquelas linhas mestras traçadas por João XXIII depois se realizaram que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém